Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês E hoje trouxemos aqui Um Santanão rapaziada E essa história mano, vocês vão ficar de cara com essa história Beleza? Rapaziada, se você ainda não é inscrito No nosso canal, já se inscreva aí Deixa o like pra fortalecer a gente Beleza? Ó o brabo aqui, cê tá doido E marcha no vídeo, chama na vinheta aí E assiste o vídeo até o final, tamo junto É rapaziada O famoso Santanão O primeiro do canal né Santanão a gente não tem, esse daí é o primeiro Fala meu parceiro Tranquilidade mano Mano, vamos trocar uma ideia sobre esse carro aí Contar a história do carro Você me contou lá um pouco, mais ou menos da história né Vamos contar pra rapaziada aí A história completa do carro mano Santanão aqui Peguei ele original Não ganha nada tá Ruim Pintura zoada Era o 14 Altão, altão Altão, altão, parecia um Jeep Aí Eu tinha uma Saveiro G4 Aí eu peguei Eu não sou fã de Saveiro, sou fã de Santanão Sem prevenção, meu pai tinha um Meu pai capotou Puta menina mano Mas já era desse modelinho aqui já? Do mais novo? Não, era o antigo O antigão que o farol dele é separado Aquele separado Farol separado né O quadradinho, tô ligado Aí eu Esse daqui tava na urgência Aí eu peguei Mandei mensagem pro cara Aí eu falei pro cara Que eu tinha uma Saveiro G4 Era Embaixada também Mandei pro cara Aí eu falei ó Que a Saveiro G4 Que é de Santana Aí o cara pegou Interessou a Saveiro Pegou a Saveiro e No mesmo dia ele falou Mano, vem buscar o Santanão E traz a Saveiro Cê é louco pai Olha Top mano Top de verdade Mano, vamos lá então Agora a gente já contou a história Que você foi o louco Que trocou a Saveiro G4 Pelo Santana Nada rapaziada Mas brincadeiras à parte Santanão É nave pai E na época que Lançou esse carro aí Só tinha quem tinha ó Muita grana né pai Só tinha quem tinha muito dinheiro E até hoje mano Se você for comprar Tá muito caro esses carros Esses carros na verdade Eles tão voltando a encarecer né Todos os quadrados Tá voltando a encarecer Então rapaziada Esse aqui é um carro que É um achado mano Se ele for vender um dia mais tarde Tá valendo preço de um carro zero né pai Eu nem vou vender Eu vou deixar de pregunte Minha filha Tá vendo como que é Aí ó Herança Cê tá doido Paizão Sete do carro mano Eu lembro que você falou pra mim Que ele tava andando Na rodinha de ferro né Tava na rodinha de ferro Eu mandei foto pra você Aham Na rodinha de ferro Aí tipo O meu carro tava zoado mano Mandei pra um parceiro meu Fazer pintura Aham Fez uns cabamentos aqui ó Entendi Pintou de preto né E ó Aí eu peguei Tinha um mano Que tava com a roda Dessa daqui Tava pra vender Aham Eu ofereci a mim Pegue a roda dele Aí Aí deu um destaque Ficou diferenciado né Essas Long Beach aí É casa né mano Qualquer projeto Eu juro pra você Eu tava Falei pra minha mulher Falei ó Quando eu peguei esse carro Mostrei o vídeo pra cá Deixar desse jeito E é do jeito que tá aí agora Top mano Que legal Isso daí é sensacional Rapaziada Aí tá vendo Um sonho realizado Só não pode desistir né pai Pode desistir Tem bastante coisa que eu vou fazer aí Ainda vou gravar com você de novo Com certeza mano Não mas aí é Aí é outro nível né Vixi Aí tem que ter disposição Você tá louco Paisão Nessa altura aí Rapaziada A gente tá na grama aqui Mas se colocar ele no asfalto Assim mesmo Mano Ele engole tudo De verdade Engole traseiro Engole a dianteira aqui Isso que o pneu traseiro É maior do que o dianteiro né mano É maior Então o próximo passo É colocar um Um pneu fininho aí Aí vai dar o destaque Vai ficar Tô pensando em colocar um 65,45 Acho que um 65 É 65,35 Eu acho que lá pra onde eu moro vai Vai dar ruim Vai dar ruim É Mas já vai ficar fininho Já vai ficar Vai ficar pesado Vai ficar bem louco E Rapaziada Suspensão que você tá usando mano Tô pensando A Arganast Aí ó Feita por quem Por mim mesmo Projeto de garagem Mano Isso que é da hora de mostrar pra rapaziada Projetos de garagem rapaziada Tá vendo ó Montou Mano Dá B ó Não Até agora hoje não deu B ó Deu hoje Faz quanto tempo que ele tá rodando na ar Ah Já tem uns Seis meses já Uns seis meses E antes rodava na fixa Na rosca Rodava na rosca E andava baixo Assim ou um pouco mais alto Qual que era a pegada Andava alto Andava tipo o que Vamos pra uma exposição Se fosse agora que tivesse aí Andava que altura mais ou menos A frente Não dava mais Na rosca né Entendeu E agora na ar Bagunho é Top Mano Dá pra levantar ela inteira Pra nós ver a altura que ela chega Vou ligar Não demorou Fechou É rapaziada aí ó Santana não Vai vendo Rapaziada desculpa o barulho aí Tá tendo ventinho lá em cima lá Então O pessoal tá Arrebentando Rapaziadinha tirando foto Debaixo Deixa eu botar rapaziadinha ali ó Ah é Vamos falar aqui sobre esse Sobre esse milho aqui Antes da gente mostrar a altura Qual que é a pegada desse milho aí mano Esse milho aqui é o seguinte É ledzinho Ficou bem Bem da hora Mano Sobe ele todo aí pra nós ver Essa daí não tem sensor Nada É tudo no olho Entendi Fechou Aí ó Então traseirinha Um pouco pra cima da roda Do pneu né Dianteira levanta um pouquinho mais E agora abaixa o bagulho inteirinho Cê tá doido Cê é louco Top demais mano Mano agora vamos dar uma olhada Na linterna do bichão né Não pode faltar Essas maçanetas aqui Que eu acho bem louco ó Porque é o seguinte Na época Dos golzinhos mano Todo mundo colocava Maçaneta de Santana No gol quadrado Porque Esconde aqui né Não tem aquela Pra entrar né A chave né Top demais Tem problema mano Nós vamos te mostrar É a bagunça Só pra mostrar os detalhes Pra rapaziada aí Do Santanão né Aí rapaziada Meteu ali um Um multimídia né Um retrátil né Um retrátil Volantinho mudado também Bancão original ainda né Ainda Tudo original Pretende mudar mano Tô metendo Sabe minha A ideia é trocar O painel dele Queria colocar o do Gol G3 Sei sei Eu sei Tô ligado Aí fica Aí fica louco hein mano Fica embaçado Porta mala Tá bagunçado também Mas nós vai mostrar Não tem problema Aí rapaziada Essa traseirinha Do Santana mano Eu acho muito bonito Olha isso Esse esfarol aqui Ele é maior né Porque o do Santana Mais antigo Ele é menorzinho Ficou muito bonito Só pra mostrar Pra rapaziada aí O cilindro ele tá aqui Atrás certo O cilindro fica Lá atrás Tá meio bagunçado Tem problema mano Tem problema Tem projeto O projeto é assim Cilindro Compressor Certo Cilindro Compressor Bloco de válvula Fica onde Atrás do compressor Isso Top mano Eu tô querendo Fazer um acabamento De madeira aqui nele Putz aí vai ficar bem legal E o porta-malas Do Santana Ele é muito grande né Muito grande Vai fazer bastante coisa Vai ficar diferenciado Aí rapaziada A gente trouxe o projetinho No começo Andando né E depois a gente vai Trazer ele finalizado Com certeza Top mano Você acha que a gente esqueceu De algum detalhe Do carro mano Foi tudo A história foi toda Top paizão Mano Você quer agradecer Alguém Ah mano Queria agradecer Meus amigos Que sempre esteve comigo Da hora né Sempre me ajudaram Na época ruim Boa Aham E agradecer O rapaz Que pintou Meu carro Deixou O que eu queria Top mano Parabéns De verdade Mano Parabéns pelo projeto Satisfação aí Poder mostrar esse projeto Para a rapaziada E inspirar a gente aí Que sonha que nem você mano Que sonha que nem você Em montar um projetinho E com certeza Você vai conseguir Fecheu rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like Para fortalecer a gente aí Marta nos projetos E é nóis E é nóis E é nóis